E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E hoje eu vou falar sobre um dragão que há muito tempo eu venho prometendo pra vocês. Então pra esse episódio 11, eu separei o Zipper Arrepiante, um dragão muito interessante aí do universo de como treinar o seu dragão. Mas antes de falar sobre ele, eu queria avisar que aqui no card vai tá anexado a primeira e a segunda temporada do Guia dos Dragões. Então antes de comentar o nome de algum dragão aqui embaixo, dá uma conferida lá pra ver se eu já fiz ou não um guia sobre ele. E é como eu sempre falo, se o seu dragão não foi o escolhido dessa vez, fica tranquilo que uma hora eu vou fazer um vídeo sobre ele. Lembrando também que o nome do jogo e o nome da música estarão lá na descrição. É isso e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Zipper Arrepiante É um dragão que teve sua primeira aparição no primeiro filme da trilogia. Ele, assim como Nader Mortal, O Pesadelo Monstruoso, O Gronkill e O Fúria da Noite, faz parte da primeira leva de dragões produzidos pela DreamWorks. E o que isso quer dizer? Simplesmente que ele faz parte do primeiro pacote de dragões que apareceu nos filmes. Ou seja, é como se ele fosse um dos primeiros dragões lançados nesse universo. Então isso significa que ele é bem antigo na franquia. Mas isso não tira dele a exclusividade e todos nós sabemos que ele é um dragão bem diferente dos outros em como treinar o seu dragão. Em relação a sua aparência, conseguimos observar primeiramente que ele possui duas cabeças, cada uma com um pescoço longo e com pontas arredondadas, que vai da sua cabeça até a cauda. Seus olhos são amarelos e eles têm um corpo bem robusto, com patas e asas curtas, porém mais pra frente eu vou explicar melhor a questão das asas. Esses dragões já foram vistos em diversas cores durante a franquia, como por exemplo na cor roxa, azul e verde. O mais interessante dos hiper arrepiantes são suas cabeças, onde por incrível que pareça, cada uma delas possui um pensamento e uma personalidade única. Ou seja, eles dividem o mesmo corpo, só que pensam diferentes um do outro. Esses dragões são solitários e procuram sempre caçar sozinhos na maioria das vezes. Geralmente saindo sempre no período da tarde, quase anoitecendo. E por possuírem asas pequenas, passam a maioria do tempo no chão, pois não conseguem voar por longas distâncias, mas isso não quer dizer que eles não podem voar. Eles até podem, mas as suas asas acabam tendo que fazer um pouco mais de esforço do que uma asa de tamanho normal. O zíper arrepiante é um dragão que antigamente pertencia a classe pavor, porém depois começou a fazer parte da classe mistério, assim como vários outros também passaram a mudar de classe. Eles são extremamente inteligentes e possuem um diferencial, que é o seu poder de fogo, pois para liberar ele precisam trabalhar juntos, onde uma cabeça solta o gás e a outra solta a faísca. Sendo assim, bum, tá feito a explosão, tornando ele um dragão muito forte nas batalhas e seu fogo consegue atingir longas distâncias. É só liberar o gás ao redor de um caminho que o outro completa e essa habilidade deles pode ser usada para criar explosões, como eu disse, e também pode ser usada da forma mais variada possível, criando paredes de fogo para conter seus inimigos ou liberando pequenas rajadas de fogo. Na franquia, o gás do zíper arrepiante é mostrado com a coloração verde, como se fosse um tipo de nuvem de veneno. Outra habilidade que foi apresentada para nós apenas no segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão foi a Ouroboros Flamejante. Nossa, mas que habilidade é essa? Bom pessoal, ela consiste em liberar uma grande quantidade de gás e depois incendiar, onde o zíper arrepiante morde a sua própria cauda e se torna uma grande roda de fogo, podendo ser usado para nocautear inimigos e é uma das habilidades dele que eu mais acho legal. Ele é um dragão de porte grande, medida em sua versão adulta, cerca de 20 metros de comprimento. E na franquia, esse dragão é representado como o fiel companheiro dos irmãos Cabeça Quente e Cabeça Dura, sendo denominado como Bafo e Arroto e foi o primeiro da espécie a aparecer nos filmes de Como Treinar o Seu Dragão, revelando que ele pode facilmente ser treinado, assim como o Soluço mostrou no primeiro filme. Esse dragão possui várias fraquezas e a mais comum delas é o conflito de personalidade, pois mesmo possuindo pensamentos diferentes, eles são praticamente obrigados a trabalhar juntos, com o intuito claro de concluir um objetivo. Então, se sua cabeça for afetada por algo, como por exemplo algum tipo de veneno, a outra cabeça vai ter que carregar ela para onde for, sendo ainda mais difícil. E além disso, é bem comum elas brigarem entre si, pois em alguns momentos um não quer fazer a mesma coisa do que o outro. Uma das fraquezas também é o barulho, e essa é a clássica fraqueza que muitos dragões desse universo possuem. Eles também têm que tomar muito cuidado com a água, porque foi mostrado que se molhar a cabeça faiscante com água, pode causar um curto circuito, impossibilitando ele de iniciar o fogo, fazendo com que seja muito complicado ele acender o gás do seu parceiro. O Zipper Arrepiante é um dragão presente em vários momentos da franquia, seja nas séries ou nos filmes, e com o tempo percebemos que eles são um dos dragões mais leais de como treinar o seu dragão. Pois em um episódio, vimos que o Bafo e o Arroto, após serem salvos pelo Melequento, eles começaram a seguir ele para retribuir o favor que foi feito. Então pode-se dizer que para conseguir a lealdade desse dragão, é preciso ajudar ele de alguma forma e mostrar que você não vai machucar ele. Assim como o tempo, vai começar a criar um tipo de confiança. Agora uma dúvida bem legal é sobre o gás do Zipper Arrepiante. Será que todos os dragões podem acender esse gás, além da cabeça faiscante? Bom, eu pesquisei e vi que não era possível nenhum outro dragão, além da sua outra cabeça, acender seu gás inflamável. Mas isso mudou a partir do segundo filme, onde o Zipper Arrepiante do Cabeça Dura e da Cabeça Quente encheram as armadilhas de gás, e o Nether Mortal da Astrid conseguiu acender o fogo. Então quer dizer que em certas circunstâncias, é possível sim, outro dragão acender o gás dele. Podendo significar que o Zipper Arrepiante pode ser muito bom nas batalhas. E em diversas vezes, vimos que realmente ele é muito poderoso. E na minha opinião, entre os dragões dos cavaleiros, ele é um dos mais interessantes junto com o Banguela. Em sua forma ásia de titã que é mostrada na série, ele é bem diferente dessa mesma forma que é mostrada nos jogos. Na série, ele é quase totalmente azul e esverdeado, e tem uma aparência menos pontiaguda. Porém nos jogos, ele é apresentado com um tamanho muito maior que sua versão adulta, mas nada muito diferente do que o normal. O que muda realmente é o seu poder de fogo, que aumenta também, deixando ele quase duas vezes mais forte. Bom pessoal, e esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões. E hoje, como eu tinha prometido pra vocês, foi sobre o Zipper Arrepiante. Então como de costume, se você gosta dessa minha série e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade. Coloca aqui nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio dessa série. E se você realmente curte o meu conteúdo, eu peço que vocês me sigam no Instagram. O arroba vai estar aparecendo aí na tela, e lá eu posto também coisas sobre como treinar o seu dragão. E além disso, eu tenho um servidor no Discord, onde você pode fazer novas amizades e conversar sobre qualquer assunto. Pra quem quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON